Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vou falar para vocês sobre uma descoberta sensacional. Duvido que alguém saiba disso, a não ser que você já tenha lido, né? Porque saiu hoje uma descoberta realmente fascinante. Você sabia que a atmosfera da Terra vai muito além da Lua? Exatamente isso. Vamos entender toda essa história? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, o primeiro link é na descrição, spacetodaystore.com, então corram lá, spacetodaystore.com. Sem produtos novos para vocês, estamos remodelando algumas coisas, tiramos algumas coisas, colocamos outras novas, então corram lá. Primeiro link sempre na descrição, spacetodaystore.com. Muito bem. Vou fazer algumas perguntas aqui para você. Até onde vai a atmosfera da Terra? Você saberia me dizer, será que ela chega ali a uns 400 km, 600 km de altura, 1000 km de altura, você acha que isso seria razoável para a atmosfera da Terra? E se eu te disser que a atmosfera da Terra vai muito além da Lua? Talvez até uma aproximação assim, duas vezes a distância da Terra até a Lua. E aí, o que você acha disso? Exatamente isso. Uma pesquisa recente, agora recém divulgada, feita por uma sonda espacial chamada Sorro, da Agência Espacial Europeia, fez medidas aí que mostram que a atmosfera da Terra vai muito além daquilo que a gente pensava. Qualquer um, ninguém em sã consciência iria falar que a atmosfera da Terra iria a uma distância tão grande dessa. A sonda que fez essa descoberta é a sonda chamada Sorro. Ela foi lançada em 1995 com o objetivo de estudar o Sol. Porém, ela fica num ponto, ela orbita o que a gente chama de ponto de Lagrange 1, um ponto de Lagrange entre a Terra e o Sol. Esses pontos de Lagrange seriam pontos, assim, de equilíbrio gravitacional. São pontos que, dependendo do que você vai fazer, é interessante você mandar sondas para esses locais. A Sorro fica no Lagrange 1, a 1.5 milhão de quilômetros de distância da Terra. E dali ela tem um ponto de vista, digamos, privilegiado para estudar determinadas características do nosso planeta. E por isso que ela fez essa descoberta. E ela não, né? Com os dados dela, os pesquisadores fizeram essa descoberta. Dali onde essa sonda está, ela pode observar um negócio muito interessante no nosso planeta, chamado de Geocorona. Vocês já ouviram falar na Geocorona? Só para vocês terem uma ideia, lá na década de 70, uma das últimas missões Apolo, onde os astronautas levaram um pequeno telescópio lá, eles conseguiram observar a tal da Geocorona. A Geocorona é uma nuvem de átomos de hidrogênio que existe ali na, digamos assim, onde a atmosfera da Terra se funde com o que a gente chama de espaço interplanetário. Seria, digamos, o limite da atmosfera da Terra. Então, é uma concentração muito pequena de átomos de hidrogênio e tudo mais, mas existe essa Geocorona. E de onde o sorro está, ele consegue observar essa Geocorona. Não é sempre, precisa ter um alinhamento ali perfeito para que ele possa conseguir, então, detectar essa Geocorona. Mas como ele está, desde 1995, nessa posição, no espaço, dali ele conseguiu, então, observar a Geocorona. Na verdade, ele tem um equipamento chamado SWAN, um detector aí de partículas e tudo mais, e ele detecta, ele consegue medir um comprimento de onda específico da luz ultravioleta, chamado Lyman Alpha. Esse tipo de luz, a gente não consegue medir aqui na Terra, porque ela é absorvida pela nossa atmosfera, mas no espaço a gente consegue. Então, os pesquisadores usaram o sorro, usaram o SWAN, que é o instrumento do sorro, e conseguiram medir essa radiação, essa emissão de comprimento, essa luz, essa luz chamada Lyman Alpha, que é uma luz aí provocada pelas emissões dos átomos de hidrogênio. Ou seja, com isso, eles conseguiram delimitar até onde vai a atmosfera da Terra, e onde que termina a atmosfera da Terra e começa o espaço interplanetário. Eles descobriram, óbvio, que eu nem preciso falar para vocês, que é algo assim, com uma densidade de partículas muito baixa. Muito baixa mesmo. Só para vocês terem uma ideia, a 60 mil quilômetros de altura, a densidade é de 70 átomos por centímetro cúbico. E na distância da Lua, a densidade cai para 0,2 átomos por centímetro cúbico. É uma densidade baixa, é sim, mas existe. Se existem esses átomos ali, aqui na Terra a gente chamaria tudo isso aí de vácuo, basicamente o que a gente chama de vácuo. Tem até uma coisa interessante aqui, um pequeno parênteses, né? A gente fala que o vácuo não tem nada e tal, na verdade o vácuo tem. O vácuo tem partículas ali. A grande questão é que a densidade de partículas é pequena. Porém, nesse caso, se existem partículas, e essas partículas pertencem à atmosfera da Terra, ou seja, a atmosfera da Terra chega até aquela região ali do espaço, que é equivalente a duas vezes a distância da Terra à Lua. Isso é uma descoberta sensacional. Na verdade, eles acham que isso não vai ter grandes implicações nas viagens espaciais ainda. Mesmo porque, né, tudo aconteceu aí sem a gente ter essa detecção até agora. Por conta da densidade de partículas ser realmente muito baixa. Mas, pode ser que eles consigam tirar algum proveito disso, estudando melhor, tudo isso. Agora eles vão precisar mesmo é focar, né, entender essa atmosfera estendida do nosso planeta, na verdade. Então, essa é uma descoberta, sim, realmente sensacional, feita pelo sorro, pelo satélite sorro da Agência Espacial Europeia. Essa descoberta só foi possível graças à longevidade do sorro. Ele está aí desde 1995. Os pesquisadores pegaram dados de arquivo, porque, como eu falei, são só em determinados momentos que é possível observar essa geocorona. E essa geocorona é aí que está o segredo dessa detecção, é aí que está o segredo para você encontrar até onde vai a atmosfera do nosso planeta. Então, eles usaram dados de arquivo desde 1995, ou seja, tem muito dado ali para ser usado. E, graças a isso, o sorro está lá, até essa longevidade toda, é que os astrônomos conseguiram fazer essa descoberta realmente fascinante. Agora, quem perguntar para vocês até onde vai a atmosfera da Terra? Você já sabe responder. A atmosfera da Terra vai muito além da Lua, talvez o dobro da distância da Terra até a Lua. É realmente impressionante. É isso que deixa a gente fascinado quando a gente estuda, lê sobre, tenta entender um pouco melhor a astronomia. É impressionante a quantidade de coisas novas e de notícias novas e de coisas surpreendentes que a astronomia nos apresenta. Como isso aí. Eu, sinceramente, não fazia a menor ideia. E eu acho que até um dia já me perguntaram até onde vai a atmosfera e tal. A gente responde, né? Até ali, exocera, sei lá, 400, 500 quilômetros com uma densidade muito baixa já de partículas e tudo mais. Mas não. A atmosfera vai muito além do nosso satélite da Lua. Isso aí é muito interessante. Por quê? Porque a Lua está dentro da atmosfera da Terra. Olha só que legal. A Lua está dentro da atmosfera da Terra. Na verdade, tudo aí, né? Até a Lua está dentro da atmosfera da Terra. Na verdade, essa frase aí, a Lua está dentro da atmosfera da Terra, foi a frase usada pelo pesquisador aí desse artigo. O artigo está aqui na descrição, para quem quiser ler tudo direitinho. Essa frase foi usada puro pelo pesquisador para apresentar essa descoberta, falando que a Lua está dentro da atmosfera da Terra. Então, realmente é muito legal, muito interessante mesmo todos os resultados. Isso aí não muda nada com relação à distância, né? A Lua está lá 340, 360 mil quilômetros. O negócio é que a atmosfera da Terra que vai até além disso, porque você tem partículas ali, partículas de átomos de hidrogênio, uma quantidade bem pequena, uma densidade bem pequena, mas tem. Beleza? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado dessa descoberta. Digam aí o que vocês acham, digam aí até onde que vocês pensavam que ia à atmosfera da Terra. Como eu falo sempre, o Jabá é no final, primeira coisa, primeiro link na descrição, space2daystore.com, passe lá na loja, produtos novos, coisas novas para todos vocês, space2daystore.com, primeiro link na descrição. E uma outra coisa, que eu falo, botãozinho aí do YouTube, para você se tornar membro do canal. Você clica aí, se torna membro, manda um e-mail para space2daysite.com, e você fará parte do seleto grupo dos apoiadores do Space Today. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Agora, se você gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba o vídeo canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho